Bom, Elivaldo, só rapidamente comentar a pesquisa Ibope divulgada ontem. Na corrida presidencial, a presidente Dilma Rousseff manteve os mesmos percentuais, 38%. O candidato Aécio Neves cresceu de 22 para 23 e Eduardo Campos cresceu de 8 para 9 pontos percentuais. A nova rodada de pesquisa, Nádia, revela um quadro de estabilidade na disputa presidencial, envolvendo aí os três principais candidatos. Com isso, as variações, pequenas variações em relação a pesquisas anteriores, apenas dentro da margem de erro dos levantamentos. Agora, o que revela, Nádia, que o que vai agora pesar para valer, é a propaganda do rádio e da TV que começa no dia 19 de agosto. Principalmente a influência que ela tem, que é enorme, nas eleições presidenciais. Aí sim, nós poderemos testar o potencial dos candidatos nessa nova e decisiva fase da disputa eleitoral no Brasil. Elivaldo, eu vi agora há pouco no CidadeVerde.com, que o deputado federal Assis Carvalho, se a gente tiver imagem do ponto com, podemos mostrar, fez denúncia à polícia federal de que o seu carro havia sido sabotado. Durante uma revisão, ele percebeu que as pastilhas de freio do carro poderiam ter sido sabotadas, fez denúncia, levou o caso à polícia federal para investigação e disse que teme ser assassinado. Pediu, inclusive, segurança ao ministro da Justiça. Grave a situação, né? Ontem à noite, inclusive, o deputado Assis Carvalho cancelou a agenda que faria hoje no interior do Estado, exatamente para tentar contribuir para esclarecer esse problema todo. Se houve sabotagem, se há realmente perseguição à sua pessoa, risco de morte, inclusive, atentado contra a sua vida. Ontem, o deputado também apressou-se em esclarecer vários pontos relacionados a esse episódio. Até porque, Nádia, nas redes sociais, a campanha começa num nível abaixo do chão. Rasteiro. Não é brincadeira. Rasteiro. Bota rasteiro nisso. É lamentável. Não tem regra, não tem nada. Rasteiro. Circulou nas redes sociais informação de que a polícia teria apreendido o veículo do deputado Assis Carvalho com dinheiro, até a soma aí, todo de 100 mil reais nos bancos ali e tal, que seria dinheiro utilizado na campanha, compra de... essas coisas todas, né? Isso preocupou bastante o parlamentar que hoje acompanha, durante toda a manhã, investigações da Polícia Federal para saber realmente o que aconteceu com o veículo que ele andava no final de semana passado na região norte do Estado. Você falava aqui, Alivaldo, para mim, sobre a missão dos aliados do governador Zé Filho. Que missão é essa, Alivaldo? Olha, Nádia, esta semana, hoje, inclusive, o governador Zé Filho começa com a sua caravana uma espécie de arrastão na região de Picos, ali dos municípios próximos. E já como resultado da presença no seu comando de campanha do ex-governador e candidato ao Senado, o Wilson Martins. A situação é exatamente essa, de fazer um apelo, de conhecer realmente com quem anda a base governista. Um apelo aos aliados para que estadualize a campanha. Ou seja, campanha proporcional é campanha majoritária. A ordem é essa. Até porque o governador tem como estratégia buscar dar visibilidade à sua candidatura. E alguns fatos pontuais que começam a repercutir na base. Por exemplo, lá em Picos, houve uma situação de que o prefeito Cléber Olalho, PMDB, naturalmente apoia o candidato. O ex-prefeito Gil Paraibano, que ainda é do PMDB, tomou a posição de apoiar o petista Wellington Dias. Lá as coisas estão bem definidas. É preciso que a base governista trabalhe com mangas arregaçadas. Até aquela história de dizer, ah, o prefeito Cléber está fazendo corpo mole. Ele disse que apoia o Zé, mas ninguém sabe quem é o Zé. Se é o Zé Filho ou se é o Zé Wellington, porque o Wellington Dias também é Zé. Nada disso. Eu imagino que não tem nada disso. O candidato do PMDB é o candidato do prefeito de Picos, Cléber Olalho. E isso tem sido já bastante claro. Agora, é bem verdade também que no PMDB há relações políticas, inclusive, bastante estreitas, de PMDBistas com o senador Wellington Dias. E são antigas. Não só de Cléber Olalho, Marcelo Castro, Temista Cris Filho, Varton Santos e muitos outros. Só João Maddison e Mauro Tapeti é que sempre se mantiveram distantes do PT. Bom, mas esse é o desafio do PMDB, da base governista, que começa neste final de semana lá na região de Picos. Na oposição, o senador Wellington Dias procura com seus aliados o máximo possível federalizar a campanha. Aproveitando aí a estabilidade da candidata Dilma Rousseff e a enorme vantagem que tem no estádio do Piauí para exatamente linkar o máximo e garantir a performance que tem na campanha do petista até o momento aqui no estádio do Piauí. E a expectativa da presidente Dilma Rousseff está no Piauí no comecinho de setembro. Seria a agenda política da presidente candidata à reeleição no Estado, até para, digamos, fase final da campanha, fortalecer o projeto do PT de voltar ao poder no Estado do Piauí. E a TV Cidade Verde, Elivaldo, você participou ontem e fez a estreia do Fala Candidato. Foi no jornal do Piauí. Uma oportunidade para que os candidatos ao governo do Estado apresentem suas propostas a partir de perguntas de convidados e dos telespectadores e internautas. A candidata Lourdes Mello, do PCO, foi a primeira a se apresentar. O Piauí começou a conhecer os candidatos ao governo do Estado através da TV Cidade Verde. Para uma apresentação à altura da importância do cargo, foi concebido o Fala Candidato, um programa democrático com a participação de representantes da sociedade civil. A Cidade Verde sempre inovou e, nessa eleição, a gente vai, pela primeira vez, colocar representantes da sociedade civil de frente em frente aos candidatos, face a face, com pergunta, réplica, para que a gente tente fazer com que os grandes temas da campanha sejam bem discutidos. A primeira candidata a se apresentar foi Lourdes Mello, do Partido da Causa Operária. Ela respondeu perguntas de jornalistas da TV Cidade Verde e de cinco representantes da sociedade civil organizada, entre os temas abordados, desenvolvimento econômico e segurança. É algo marcante na história, dá oportunidade para pessoas simples, como cidadãos comuns, até participando de um programa como esse, um debate esclarecedor. Acho que é importantíssimo para a sociedade, eu vejo como um privilégio e acho que temos que defender o desenvolvimento econômico e a gestão pública. A estudante Franciele Cardoso abordou o tema Educação. Ela é aluna destaque da Escola Augustinho Brandão, em Cocal dos Alves, reconhecida por receber premiações nacionais e pelo desempenho dos alunos em competições de conhecimento. Eu quero saber em quem eu vou votar de verdade. Eu vou poder conhecer as propostas deles e vou poder também decidir qual será o melhor futuro para o Piauí. A candidata também respondeu perguntas de telespectadores e internautas. A gente pode fazer aquilo que a gente está se propondo nas eleições, que é fazer deste espaço da eleição uma tribuna para conversar com a população. E a Cidade Verde está dando essa oportunidade de forma igualitária. Todos os sete candidatos ao governo passarão pelo programa. Uma contribuição da TV Cidade Verde à democracia. Hoje tem fala, candidato. A partir do meio-dia entrevistado de hoje é o candidato do PT, Wellington Dias.